Música Os moradores atingidos pelos temporais em Petrópolis enfrentam dificuldades para receber o aluguel social. A reclamação foi feita durante a audiência pública da comissão especial criada para acompanhar os desdobramentos da tragédia. Poucas semanas após o segundo temporal que atingiu a cidade e os moradores já reclamam que os abrigos nas escolas estão sendo desativados. Além disso, as comunidades mais carentes ainda sofrem com a falta de água, luz, comida e transporte. Hoje nós estamos sem transporte público devido ao sedimento da estrada, então fica difícil para os moradores comprar os alimentos porque não tem o transporte público. Em relação à luz, a Enel está deixando muito a desejar também. Ficamos quatro dias sem luz na primeira chuva, nessa segunda ficamos quase 48 horas, então é isso. É alimentação, é transporte público e energia elétrica. A gente está sem totalmente. Qual o sentimento? De tristeza. De esquecimento. Os moradores também demonstraram preocupação em relação a uma rocha de aproximadamente 6 mil toneladas que corre o risco de deslizar na rua 24 de maio. Não só a rua 24 de maio, como a rua 9 e a rua Tereza na sua extensão até o shopping do Extra. Então, assim, é importante destacar que são várias áreas de vulnerabilidade com rocha fraturada e que a gente já tem um projeto pronto. Já estamos iniciando a qualquer momento. Nós só estamos precisando que a Procuradoria Geral do Estado autorize a contratação para que a gente possa intervir nessa região e mitigar esses riscos dessa região tão afetada durante as chuvas de 15 de fevereiro. Nesse primeiro momento, a maior dificuldade é a questão da moradia, da assistência. Você está com dificuldade de achar uma casa para alugar, tem essa dúvida sobre o aluguel social. Vai ser pago até quando? Qual o valor? Enfim, o Estado está pagando uma parte, o município outra? Vai entrar na conta do beneficiário? Vai entrar na conta do proprietário? Enfim, essa dúvida ainda existe. Algumas pessoas estão muito chateadas com isso e preocupadas com essa situação. E também, a gente não pode esquecer toda a relação à infraestrutura do município. A gente precisa retomar a mobilidade, retomar os serviços essenciais de água, luz, esgoto. Enfim, são coisas que são primordiais, também a gente não pode esquecer. O prefeito Rubens Bontempo disse que dos 30 milhões doados pela LERJ para a reconstrução do município, mais de 28 milhões já foram empenhados. 3 milhões de reais foram gastos com ações voltadas para assistência social e obras de infraestrutura. Em relação ao aluguel social, o prefeito disse que vai solicitar ao governo do Estado a liberação do benefício para pessoas que também vivem de aluguel. A gente quer muito não só pedir ao governador para prorrogar o prazo para a entrega do registro de ocorrência, como também poder fazer uma cobertura para aqueles que viviam de aluguel, que teoricamente são pessoas que têm menos do que aqueles que já tinham imóveis, que só conseguiam pagar o aluguel numa área de risco. E o governo do Estado não está fazendo essa cobertura, e essa cobertura será feita somente pelo município. Então, se o governador puder estender também o pagamento do aluguel social para todos, inclusive aqueles que viviam já de aluguel, afinal das contas todos nós somos brasileiros, e temos os mesmos direitos, eu acredito que a gente vai estar fazendo uma justiça social. Essa é uma questão que a PGE vai ter que se manifestar, a lei vigente do aluguel social é muito clara, aluguel social é um benefício eventual para quem tinha a sua própria moradia, e só assim a gente pode atender as famílias. Na lei vigente, aluguel social é para quem é proprietário da sua própria residência, então nós precisamos respeitar a lei estadual para que a gente consiga atender as famílias com responsabilidade e transparência. Matheus Quintal também revelou que os dados enviados pela Prefeitura dos possíveis beneficiários do aluguel social não estão completos. Na verdade, a Prefeitura de Petrópolis ficou responsável pelo cadastramento das pessoas desabrigadas e o governo do Estado pelos desalojados. Por parte do governo do Estado, nós cadastramos 2.971 pessoas, e a Prefeitura nos enviou quase 900 cadastros, que desses 900 cadastros, mais quase 250 cadastros vieram incompletos. Então, isso nos preocupa muito, porque são famílias que estão dependendo do aluguel social, se cadastraram para que possam receber esse benefício eventual, que foi já alterado pelo governador Caldo Castro, passando a R$ 800, totalizando aí, chegando com a ajuda da Prefeitura, aos R$ 1.000. O presidente da comissão, Rodrigo Amorim, disse que está faltando uma interlocução entre as esferas municipal, estadual e federal. É um certo obstáculo por parte da Prefeitura, no sentido de integração, de união, de todas as missões. A gente avalia que são quatro linhas de trabalho, a primeira delas no campo da assistência social, para que a gente possa entender como está sendo feito o trabalho de aluguel social, de donativos, tudo aquilo que o cidadão precisa nesse momento de tanta dor. O segundo ponto é a reconstrução econômica propriamente dita, a recuperação da capacidade de emprego da cidade, o apoio ao empresário local, ao microempresário local. O terceiro ponto é um ponto de infraestrutura e meio ambiente, essas ações como, por exemplo, nas rochas, nos rios, que podem acontecer novas tragédias em função da demora nessas intervenções. E o quarto, que pode ser um legado dessa comissão, é que a gente possa entender como funciona todo o aparato meteorológico. Como as defesas civis estadual e municipal, toda a meteorologia funciona, que aparatos técnicos, científicos, a gente pode prever novas tragédias. Não dá para nós ficarmos esperando que novas catástrofes aconteçam, para nós termos um plano de contingência definido, não só para a região serrana, mas para o estado do Rio inteiro. Então, a comissão tem muito trabalho, mas penso que a primeira reunião foi bastante produtiva, com secretários de Estado presentes, o secretário, o prefeito do Bom Tempo presente, o presidente da Câmara, Ingo Rames, presente. Então, nós temos muito trabalho e a comissão tem pouco tempo para dar essa resposta. Obrigado. Obrigado.